A Santa Catarina deve receber hoje o primeiro lote de vacinas para iniciar a campanha contra Mpox, a chamada varíola dos macacos. O Paulo Miller está ao vivo com a gente agora e vai trazer mais informações. Traz os detalhes, Paulinho. Polito, está um pouco atrasada a chegada dessa vacina aqui para a Santa Catarina. Havia uma expectativa de que ontem essas doses chegassem até o estado de Santa Catarina. Houve um atraso na logística por parte do Ministério da Saúde e há uma expectativa que cheguem hoje, 984 doses aqui para Santa Catarina. A gente confirmou há poucos instantes com a DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, essas doses não chegaram ainda, viu, gente? Mas há uma expectativa que até o final do dia estejam aqui em Santa Catarina e aí o governo do estado vai começar a organizar a aplicação, a logística de aplicação. Por enquanto, para dois grupos prioritários que foram definidos pelo próprio Ministério da Saúde, que são pessoas portadoras de HIV e AIDS e também para quem trabalha em laboratórios, que estejam na faixa etária de 18 a 49 anos e que tenha contato com os exames que são feitos para detectar a varíola dos macacos nesses casos suspeitos. A gente tem o balanço também, que foi o último balanço que foi divulgado pela DIV aqui em Santa Catarina, dos casos confirmados até agora, desde o ano passado até o dia 4 de março. Então a gente tem, aí vamos dividir com vocês na tela, 461 casos confirmados. Florianópolis é a cidade que teve o maior número de confirmações, foram 175 casos. 39 casos também na cidade de São José, aqui na Grande Florianópolis. Os dois municípios aqui da nossa região que registraram o maior número de casos. Em novembro do ano passado, a DIV também confirmou a primeira morte em decorrência de complicações da monkeypox. Um paciente de 23 anos que estava internado desde setembro em um hospital aqui de Florianópolis. Já tinha outras doenças que acabaram comprometendo também a imunidade desse paciente. Jovem, de 23 anos, que acabou então morrendo em decorrência de complicações da monkeypox. Morte confirmada em 29 de novembro do ano passado. Polito. Miller com informações ao vivo. É a prefeitura aqui de Florianópolis.